Sucesso do Brasil Deixei guardado meu tubarão Fique ligado que eu chamo bota pressão Eu emprestei a minha rai-lux Ô mulher, anda, por favor, não se preocupe A moda eu já lancei, a galera gostou Eu tô puxando meu paredão no trator Paredão foda, a gente puxa é o trator Eu tô aqui, é pra fazer o tchacachá Paredão foda, a gente puxa é o trator Eu resolvi mudar, ser diferente Presta atenção que isso é pras gatas exigentes Hoje eu dei descanso, pra mim é maroc Meu paredão só vai subir as reta-stops Deixei guardado meu tubarão Fique ligado que eu chamo bota pressão Eu emprestei a minha rai-lux Ô mulher, anda, por favor, não se preocupe A moda eu já lancei, a galera gostou Eu tô puxando meu paredão no trator Paredão foda, a gente puxa é o trator Eu tô aqui, é pra fazer o tchacachá Paredão foda, a gente puxa é o trator Paredão foda, a gente puxa é o trator Eu tô aqui, é pra fazer o tchacachá Paredão foda, a gente puxa é o trator Ah, 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 ah Para a reação Swing do Brasil Saca digitais, ao vivo Vem Oxe, menino veste Atenção, ao vivo Essa aqui meu patrão é Valda Dora Lá da farmácia Saraiva Oxe, mamãe Seca digitais, ao vivo A banda dos playboys Menino velho Oxe, mamãe O paredão já tá tocando E a galera tá dançando No barulho dos meus graves E os médios estrondando Todo mundo aqui no baile Pode prestar atenção Bota a mocinha na cabeça Agora desce até o chão Desce, vai, desce, vai Baixa Mas vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Com o dedo na boca Ela desce me olhando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Eu embaixo dela Ela desce me olhando Vai menino velho Com os filhos do Brasil Você quer digitais, ao vivo Eita, mamãe O paredão já tá ligado E a galera tá dançando No barulho dos meus graves E os médios estrondando Todo mundo aqui no baile Pode prestar atenção Bota a mocinha na cabeça Daquele jeito, gatinha Agora desce até o chão, vai Mas vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Com o dedo na boca Ela desce me olhando Vai quicando Vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando Eu embaixo dela, ela desce olhando Com pressão Olha a banda, os playboys passando aí, menino Aceita Baixa, mamãe O patrão Zé Wilson, lá do poste, Jesse, aquele abraço E vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando Com dedo na boca ela desce me olhando Vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando Oxa, menino rádio Saque a mão dos playboys, menino Aceita Meu patrão, Boston É moral Jorge Luiz Grande Cato Real Lá do Sol Jão do Sol Você quer um abraço, meu irmão? Sucesso Digitais ao vivaço Fã Meu amigo Gerrani Produções Galera de Cajazeiras, abraço aí E toda produzida, carinha de santinha Ela saiu de casa doida pra perder a linha Me chama pra dançar, eu não tô malinão Ela já me conhece, eu sou estilo safadão E sabe se vestir do jeito que o homem gosta Vestido apertadinho, tô contando a cor de rosa E sai pra quê? Prada, 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 prada Prada, 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 prada Tá bom o que falar? Se é sucesso, digita, é o vivaço E toda produzida, carinha de santinha Ela saiu de casa doida pra perder a linha Me chama pra dançar, eu não tô malinão Ela já me conhece, eu sou estilo safadão E sabe se vestir do jeito que o homem gosta Vestido a rochadinho, da pantera, cor de rosa e sai pra quê? Prada, 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 prada Pra dar o que falar Não importa se é preto, branco ou de rosa Se for apertadinho, mãe, pode vir, pode vir que o negão gosta Prada, 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 prada Quando é na bebe fica louca, 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 louca pra dançar Quando é na bebe fica louca, louca, louca e não para de falar Série digitais ao vivaço, sucesso! Menino vai, toca aí, vai! Essa especialmente é o Tênis da Scobe, vai! Só digita, mas é o vivaço, sucesso! De novo, de novo, de novo! Ela trabalha, malha, estuda pra valer, pra ser colida, gramulosa, fazendo acontecer Toda certinha, vai entender Mas quando chega na balada, só quer viver, viver Quando é na bebe fica louca, 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 louca pra dançar Quando é na bebe fica louca, louca, louca e não para Será que alguém vai me pegar? Alguém vai me pegar! Eu tô doidinho pra beijar, será que alguém vai me pegar? Alguém vai me pegar! Eu tô doidinho pra beijar! Galera do Balneário Sucuri, meu amigo Luiz, abraçando! Sucesso digital, isso é o vivaço! Meu amigo Chiquinho das Máquinas! Vá! Ela trabalha, malha, estuda pra valer, tá sempre linda, gramulosa, fazendo acontecer Toda certinha, vai entender Mas quando chega na balada, só quer viver, viver Quando é na bebe fica louca, 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 louca pra dançar Quando é na bebe fica louca, louca, louca e não para Será que alguém vai me pegar? Alguém vai me pegar! Eu tô doidinho pra beijar, será que alguém vai me pegar? Alguém vai me pegar! Eu tô doidinho pra beijar! Quando é na bebe fica louca, 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 louca pra dançar Quando é na bebe fica louca, louca, louca e não para de falar Quando é na bebe fica louca, 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 louca pra dançar Quando é na bebe fica louca, louca, louca e não para de falar Fã, 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 fã Só digitais ao vivo Se é sucesso Alô Felipe Cachacinha É o Jovem da Jumenta O meu vizinho me dá A Jumenta me dá O meu vizinho me dá A Jumenta me dá Eu e a Jumenta Não tem pra ninguém Eu e a Jumenta Santana com mar de cem Eu e a Jumenta Não tem pra ninguém Eu e a Jumenta Santana com mar de cem Ô bichaboa Ô bichaboa Ô bichaboa Tá vinte galopar Ô bichaboa Ô bichaboa Ô bichaboa Tá vinte galopar O mar encoradar E sopra da Jumenta A cela lenta e piras Botaram na Jumenta Cheguei lá na caeira Em cima da Jumenta A cela no caicá É paro na Jumenta Fui lá no paro até o mar Em cima da Jumenta Eu vi lá pra taboca Botaram na Jumenta Peguei menino velho Em cima da Jumenta Até o geógico Tá em cima da Jumenta Eu e a Jumenta Não tem pra ninguém Eu e a Jumenta Santana com mar de cem Eu e a Jumenta Não tem pra ninguém Eu e a Jumenta Simbora Jumentinha Para de berrar menino Para Para Caetano e Sassá A dupla que deu certo O meu vizinho me dá A Jumenta pra mim andar O meu vizinho me dá A Jumenta pra mim andar Eu e a Jumenta Não tem pra ninguém Eu e a Jumenta Santana com mar de cem Eu e a Jumenta Não tem pra ninguém Eu e a Jumenta Santana com mar de cem Lobo e Chaboa Lobo e Chaboa Lobo e Chaboa Da gente galopada Lobo e Chaboa Lobo e Chaboa Lobo e Chaboa Da gente galopada Pilar em Nova York Esquimada na Jumenta Passei lá em Brasília Botaram na Jumenta Fui lá em São Luís Em cima da Jumenta Fui lá em Peratriz Botaram na Jumenta Voltei pra Sailândia Em cima da Jumenta Peguei o Osaias Botaram na Jumenta Até o Super Choque Tá em cima da Jumenta O vano Roubou minha Jumenta Eu e a Jumenta Não tem pra ninguém Eu e a Jumenta Santana com mar de cem Bota a Jumenta Bota bichinha pra berrar Bota menino velho Vai Eu e a Jumenta Ferra a sua bandida Rixa Terra Rixa 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 Vai Brasília Valeu Jenga Levanta a mão Aê Faz sinal no Chico Faz sinal no Chico Faz sinal no Chico Levanta a mão Aê Faz sinal no Chico Faz sinal no Chico Bora pra Sam Menino velho É a banda dos Playboys Aponta pro seu parceiro Faz um sinalzinho E diz que ele levou, levou, levou Fala se você já traiu Ou se já foi traído É se tem atenção Eu queimo te falar Eu tenho que me evitar Eu tenho nada igual Porque a carne é fraca É a tração fatal Liga meu amor Se você já lembrou Se é coisa que acontece Que passou o passo Se você já botou Vem todo mundo geral Agora pressa o papai Levanta a mão aí Faz sinal no chifre Faz sinal no chifre Faz sinal no chifre Levanta a mão aí Faz sinal no chifre Agora rocha, vai Levanta a mão aí Faz sinal no chifre Faz sinal no chifre Levanta a mão aí Faz sinal no chifre A pressão Sinal no chifre Tá ligitado a suco A banda do momento Fala se você já traiu Ou se já foi traído Pece bem atenção Eu queimo te falar Eu tenho que me evitar Eu tenho que falar igual Porque a carne é fraca É a tração fatal Se liga meu amor Se você já lembrou Só coisa que acontece Que passou o passo Se você já botou Vem todo mundo geral Agora vou chamar a galera Pra cantar assim ó Levanta a mão aí Faz sinal no chifre Faz sinal no chifre Olha Marcos, vai Marcos Levanta a mão aí Faz sinal no chifre Ximax, levanta a mão papai, vai Levanta a mão aí Faz sinal no chifre Faz sinal no chifre Faz sinal no chifre Levanta a mão aí Faz sinal no chifre Faz sinal no chifre A pressão gostosa Segura É digitácio Corra a mano Dos Playboys Vai Playboy Vagabundo Lourão S.A. Meu rei Abraço Processo no Brasil Segura digitácio Salve, papai Ah, chama a mãe Segura, menino velho Mourina gostosa Do corpo de mel Doce sabor Que me leva pro céu Eu vejo gostoso Me faz delirar É loucura demais Só quero te amar Mourina Corpo sensual Eu vejo gostoso Estou passando mal Me pega, me usa Faz o que quiser Eu te amo demais Vem ser minha mulher Oh, Vanda Oh, Vanda Faz de mim o que bem quer Oh, Vanda Oh, Vanda Venha ser minha mulher Oh, Vanda Oh, Vanda Faz de mim o que bem quer Oh, Vanda Oh, Vanda Oh, Vanda Venha ser minha mulher Sucesso 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 digitais do forró Mais um aí Oh, Vanda Oh, Vanda Oh, Vanda Olha a paleta Que do momento passando, hein, menino Sei, foi difícil pra te encontrar Sofri na solidão Mas, um dia lindo eu te conheci Você, conheço meu coração Sei, foi difícil pra te encontrar Sofri na solidão Mas, um dia lindo eu te conheci Você, conheço meu coração Minha vida mudou Conheci você Hoje sou feliz Eu quero te ter Quero ser contigo Quero te amar Te ver meu coração Vem minha paixão Hoje eu sou feliz Por ter você comigo Tudo que eu quis Minha doce magia Quero te abraçar Te dar muito carinho Teu meu coração Vem minha paixão Hoje eu sou feliz Por ter você comigo Tudo que eu quis Minha doce magia Quero te abraçar Te dar muito carinho Teu meu coração Vem minha paixão Vem minha paixão Vem minha cantada Mesmo que você Conheça outro cara Na fila de um banco O tal de Fernando O lance Assim, sem graça Mesmo que você Fique sem se gostar Mesmo que você Fique sem se amar Depois de seis vezes Um mole pro outro Aí, pois é, sei lá Mesmo que você Suporte esse casamento Por causa dos filhos Por muito tempo Dez, vinte e trinta anos Até se assustar Com seus cabelos brancos O dia vai se dar Uma cadeira de balanço Vai lembrar do tempo Que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar Por onde esse cara Deve estar Eu vou estar Te esperando Nem que já esteja LHH Com a vida viúva Sozinha Não vou me cortar Vou ligar Vou ligar Te chamar Pra sair Namora No sofá Nem que seja Além dessa vida Eu vou estar Te esperando Nem que já esteja LHH LHH Com a vida viúva Com a vida viúva Sozinha Não vou me cortar Vou ligar Te chamar Pra sair Namora No sofá Nem que seja Além dessa vida Eu vou estar Te esperando Te esperando Menino velho Sucesso Meu amigo Gonzaga Pra ti, meu irmão Palavra do mundo do real Rapaziada do mundo das opções Um abraço pra vocês Se você me quer assim Do jeito que você deseja Seja feita a sua vontade Deixe os olhos e me beija Não vamos perder tempo O tempo eu tô pequeno Pra fugir esse momento Se te agarro não te salto Se te pego não te deixo Um minuto do seu lado São mil anos e desejos Deixa o mundo se explodir lá fora E vem Amar enquanto é cedo Se você quiser Eu mudo até meu nome Paro de perder Desligo o telefone Não saio com os amigos Nem vou pra balada Fico te amando até de madrugada Se você quiser Eu mudo até de time Deixo o futebol E vou curtir o filme Se quiser quebrou até meu violão Eu mudo a minha vida com você Se você quiser Se você quiser Eu mudo até meu nome Fui velho Uuuuh Será sucesso digital São vivos Ou mais um aí Mais uma Mais uma O nome dele é Gonzaga Sucesso Digitais ao Viva Sul Enchei meus olhos um minuto e percebi que eu não mandava no meu coração Eu que pensava ser tão forte, simplesmente fui tão fraco por essa paixão Como eu queria largar tudo e como um sonho dar o jeito de te encontrar Mas se te vejo roubo um beijo seu, me sinto flutuar, flutuar Sem você por perto, uma alegria vai embora O coração no peito chara, sabe, sem você O tempo para, um minuto me parece eterno Eu vou vivendo nesse inferno sem poder te ter Sem você por perto, uma alegria vai embora O coração no peito chara, sabe, sem você O tempo para, um minuto eu juro não tem fim Como eu queria neste sonho ter você pra mim Sucesso Digitais ao Viva Sul Esse é para os corações apaixonados Sem você por perto, uma alegria vai embora O coração no peito chara, sabe, sem você O tempo para, um minuto eu juro não tem fim Como eu queria neste sonho ter você pra mim Sem você por perto, uma alegria vai embora O coração no peito chara, sabe, sem você O tempo para, um minuto eu juro não tem fim Como eu queria neste sonho ter você pra mim Ter você pra mim Ai, sogrinha, ai, sogrinha Deixa eu pegar a gata da ta filhinha Ai, sogrinha, ai, sogrinha Deixa eu pegar a gata da ta filhinha Quando ela passa com a sua mãe Em frente a minha casa Eu fico sem graça Brasinha, tomara que caia Só te encoradinho no corpo Eu fico sem graça, meus amigos ficam loucos Mamãe, você capixou A lua tava linda quando você pensa, amor Mamãe, pode liberar Dinheiro eu não tenho, mas amor Não vai faltar Ai, sogrinha, ai, sogrinha Deixa eu pegar a gata da ta filhinha Ai, sogrinha, ai, sogrinha Deixa eu pegar a gata da ta filhinha Ai, sogrinha, ai, sogrinha Deixa eu pegar a gata da ta filhinha Ai, sogrinha, ai, sogrinha Deixa eu pegar a gata da ta filhinha Quando ela passa com a sua mãe Em frente a minha casa Eu fico sem graça Brasinha, tomara que caia Só te encoradinho no corpo Eu fico sem graça, meus amigos ficam loucos Mamãe, você capixou A lua tava linda quando você pensa, amor Mamãe, pode liberar Dinheiro eu não tenho, mas amor Não vai faltar Ai, sogrinha, ai, sogrinha Deixa eu pegar a gata da ta filhinha Ai, sogrinha, ai, sogrinha Deixa eu pegar a gata da ta filhinha Ai, sogrinha, ai, sogrinha Deixa eu pegar a gata da ta filhinha Ai, sogrinha, ai, sogrinha Deixa eu pegar a gata da ta filhinha E o Matrão Lourão S.A. Os 310, para o Maraquinha, segura papai E o Matrão Lourão S.A. Eu tenho um biscoito e ela tem a bolacha Quando se encontra a gente se encaixa Se tá namorando, a gente se encaixa Tá fazendo amor, a gente se encaixa Vamos chamar as gatinhas! E eu desço e rala, rala o biscoito com a bolacha E eu despega o biscoito com a bolacha E eu despega o biscoito com a bolacha E eu despega o biscoito com a bolacha E rala o biscoito com a bolacha E rala, despega o biscoito com a bolacha E rala, rala o biscoito com a bolacha E o Matrão do Duca Um dos melhores empresários do Maranhão Fernando, o dançarino mais completo do Brasil O ônibus, o cabelo mais boicano do mundo Eu tenho um biscoito e ela tem a bolacha Eu tenho um biscoito e ela tem a bolacha Quando se encontra a gente se encaixa Se tá namorando, a gente se encaixa Tá fazendo amor, a gente se encaixa A moçada dos três dez E eu despega o biscoito com a bolacha E rala, despega o biscoito com a bolacha E rala, rala o biscoito com a bolacha É o tiziário aí, ó Sim! Rala, rala o biscoito com a bolacha E rala, despega o vaqueiro Rala, despega o biscoito com a bolacha Meu patrão Chiquinho da taboca E só na pressão aí, ó Uh! Vai! Meu patrão Quisão do Marcos do Turismo Francisca América Cantina América Rosa 2000 12 Mercadinho Vitória aqui no braço Uh! Acesso digital de forró Meu patrão Chico Pancadão Forte só Você quer digitais ao vivo? A banda torta é do momento Aceita que dói menos Bem gatinha que eu vou fazer Um corte de cabelo em você Um penteado bem sensual Seu cabelo vai ficar legal Você vai entrar na moda Fica linda, toda poderosa Vou te dizer como é que faz Eu corto na frente e fico atrás Fico atrás, fico atrás Eu corto na frente e fico atrás Fico atrás, fico atrás Eu corto na frente e fico Se você quiser algo mais diferente Eu corto atrás e fico na frente Fico na frente, fico na frente Eu corto atrás e fico na frente Fico na frente, fico na frente Eu corto atrás e fico na frente Vem gatinha que eu vou fazer um corte de cabelo em você Um penteado bem sensual Seu cabelo vai ficar legal Seu cabelo vai ficar legal Você vai entrar na moda Fica linda, toda poderosa Vou te dizer como é que faz Eu corto na frente e fico atrás Fico atrás, fico atrás Eu corto na frente e fico atrás Fico atrás, fico atrás Eu corto na frente e fico Se você quiser alguma diferente Eu corto atrás e fico na frente Fico na frente, fico na frente Eu corto atrás e fico na frente Se você quiser alguma diferente Eu corto atrás e fico na frente Eu corto atrás e fico na frente Eu corto atrás e fico na frente Olha a banda top do momento, hein menino? Aceita! Eita, tem neguinho passando mal Você me liga se que o papo é sério? E sua amiga tava no boteco Na meia-noite ela me jura que me viu passar Agora tá brincando sério Só porque eu não falo em adultério Lá de casa na meia-noite não saio pra passear Me amo demais E não sou capaz De mentir e nem de te enganar Pra não te perder Não te ver sofrer Sinto muito o jeito é negar Não era eu Não era eu Confundiram o meu carro Minha roupa, meu sapato Te juro não era eu Não era eu Não era eu Tava em casa apaixonado Querendo os teus abraços Só pensando em você Eu vou negando até morrer Meu patrão Jorge Luiz Lá no São João do Sander É moral Meu patrão Cata Real Grande Gerrani Produções Grande Gerrani Produções Aquele abraço meu irmão Sucesso ao vivo Você me liga se que o papo é sério E sua amiga tava no boteco Na meia-noite ela me jura que me viu passar Agora tá ficando sério Só porque não falei adultério Tava em casa meia-noite não saio pra passear Te amo demais E não sou capaz De mentir e nem de te enganar Pra não te perder Não te ver sofrer Sinto muito jeito É negar Não era eu Não era eu Confundiram o meu carro Minha roupa, meu sapato Te juro não era eu Não era eu Não era eu Tava em casa apaixonado Querendo os teus abraços Só pensando em você Eu vou negando até morrer Não era eu Não era eu Confundiram o meu carro Minha roupa, meu sapato Te juro não era eu Não era eu Não era eu Tava em casa apaixonado Querendo os teus abraços Só pensando em você Eu vou negando até morrer Eita pressão Eita pressão Ele aí que passando mal Sai que é digitais ao vivo O É o som que toca você, meu irmão Sucesso do Brasil Vai menino velho Despeito Despeito Tá chapada Tá doidona Sete digitais ao vivo Passo Quem me ensinou a namorar Foi minhas primas Foi minhas primas Foi minhas primas Hoje eu sou pegador Por causa das minhas primas Desde pequeno que eu sou namorador Eu não encontrei nessa escopi Um abraço ai meu irmão E lembro como hoje Quando eu meio pra mim falava Eu fiz já tá grandinho No ponto de namorar E pra começar Vai pegando as suas primas Mas quando crescer E lembro como hoje Quando eu meio pra mim falava Eu fiz já tá grandinho No ponto de namorar E pra começar Vai pegando as suas primas Mas quando crescer Você estoura Agora que eu cresci Eu tô pegando todas E na minha pegada As gatinhas que tão loucas Tudo que eu sei Tudo que eu aprendi Vou com minhas primas Eu não esqueci Quem me ensinou a namorar Foi minhas primas Foi minhas primas Foi minhas primas Hoje eu sou pegador Por causa das minhas primas Desde pequeno que eu sou Quem me ensinou a namorar Foi minhas primas Foi minhas primas Hoje eu sou pegador Por causa das minhas primas Feche pequeno que eu sou Nem morador Amigo Chiquinho do Barataboca Olha assim Viu E lembro como hoje Quando eu meio pra mim falava Eu fiz já tá grandinho No ponto de namorar E pra começar Vai pegando as suas primas Pra quando crescer E lembro como hoje Quando eu meio pra mim falava Eu fiz já tá grandinho No ponto de namorar E pra começar Vai pegando as suas primas Mas quando eu crescer Você estoura Agora é que eu cresci Eu tô pegando todas E na minha pegada As gatinhas ficam loucas Tudo que eu sei Tudo que eu aprendi Vou com minhas primas Eu não esqueci Quem me ensinou a namorar Foi minhas primas Foi minhas primas Foi minhas primas Hoje eu sou pegador Por causa das minhas primas Eu expliquei Eu expliquei que eu sou Quem me ensinou a namorar Foi minhas primas Foi minhas primas Foi minhas primas Foi minhas primas Hoje eu sou pegador Por causa das minhas primas Eu expliquei que eu sou Namorador Uuuu Uuuu Cê digitais O forró O Vivaçu Sucesso Cê digitais O Vivaçu Amigo Luiz A galera do Balneário Sucuri O maior e melhor balneário da região Um abraço aí pra vocês Olha eu de novo Tô recuperado Daquele amor que me deixou desmotivado Olha eu de novo Dei a volta por cima Com a mesma cara Mas por dentro a alta em cima A minha nova lei do amor Bateu, levou, bateu, levou Pra frente é que se anda Pra trás sapato antiga Hoje eu tô em alta Eu tô subindo feito pipa Pra frente é que se anda Pra trás sapato antiga Hoje eu tô em alta Eu tô subindo feito pipa Se vacilou Se vacilou Se vacilou Se não andar na linha Eu mando passear Se vacilou Se vacilou Se vacilou Se vacilou Se vacilou Se vacilar Se não andar na linha Eu mando passear Se vacilou Se vacilou Se vacilou Se vacilar Se não andar na linha Eu mando passear Olha eu de novo, tô recuperado Daquele amor que me deixou desmotivado Olha eu de novo, dei a volta por cima Com a mesma cara, mas por dentro, a raça em cima A minha nova lei do amor, bateu, levou, bateu, levou Pra frente é que se anda, atrás sapato antiga Hoje eu tô em alta, eu tô subindo feito pipa Pra frente é que se anda, atrás sapato antiga Hoje eu tô em alta, eu tô subindo feito pipa Se vacilou, se vacilou Se não anda na linha, eu mando passear Se vacilou, se vacilou Se não anda na linha, eu mando passear Se vacilou, se vacilou Se não anda na linha, eu mando passear Se vacilou, se vacilou Se não anda na linha, eu mando passear Se vacilou, se vacilou Se vacilou, se vacilou Se não anda na linha, eu mando passear Se vacilou, se vacilou Se não anda na linha, eu mando passear Se vacilou, se vacilou Se não anda na linha, eu mando passear Se vacilou, se vacilou Se não andar na linha eu mando passear Sede digitais ao vivas Menino velho Domingo Dênis S.C.O.B. Sede digitais do corral Não para de mentir, dizer que não me quer Todo mundo já tá sabendo que a gente ficou Ficar fugindo de mim, não vai adiantar Se entrega logo de uma vez, amor está no ar Sempre ligaram pra você, você gostou de escolher Você tá mal acostumada E agora que o jogo virou, seu coração se entregou Tenta fugir, vai ser mancada Se apaixonou, que eu sei Tá afim de mim, que eu sei Se apaixonou, que eu sei Tá querendo amor, que eu sei Se apaixonou, que eu sei Tá afim de mim, que eu sei Se apaixonou, que eu sei Tá querendo amor, que eu sei Vamos nação Eu patrão Ricardo Radical Motopensas O mecânico mais mecânico do Maranhão Simbora Ricardão Tem mais sucesso Mas quando eu te vi Eu gostei Quando eu te vi Eu gostei Eu gostei também A cantada que eu te dei Não sei Estava tremendo Calma, você foi até Mais ou menos Quando eu te vi Quando eu te beijar Deixei Quando eu te abracei Te amei Naquela noite Falamos de estrelas Prometi, liga, liguei E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo um tantão Assim, ó Te amo um tantão Assim, ó Te amo um tantão Assim, assim, assim Assim, ó Te amo um tantão Assim, ó Te amo um tantão Assim, ó Te amo um tantão Assim, assim, assim Assim, ó Simbora, que tá do melhor Vai super choque Alô pro Sandro, homem elétrico Aquele abraço, meu rei Salatãozinho, fazenda bonitinho Alô Jesus